Oi, gente! Eu sou a Tia Polly e eu vim dar uma notícia muito legal pra vocês. Esse mês nós vamos fazer a literatura encenada ao ar livre, devido ao coronavírus e à questão da gente não poder estar aglomerando. Tá muito legal! Vem com a gente! Oi, oi, oi! E aí, tudo bem com vocês? Gente, eu sou a Poliana Bento, mas pode me chamar de Tia Polly. E aí, qual será a história maravilhosa que nós temos aqui dentro deste baú? Vamos ver? Olha! A história de uma semente! Você já ouviu a história de uma semente? Vamos ver como que é que a semente cresce. Como que a semente foi parar dentro da terra e o que vai acontecer com essa semente? Vamos ver? Oi! Chegue mais perto! Eu quero contar pra você a minha história. Como? Ah! Como? Quem eu sou? Calma! Em breve você saberá. Essa história começa igual a tantas outras histórias. Era uma vez uma semente chamada pinhão. Por que pinhão? Porque sou fruto de um pinheiro. Peguei uma carona no bico da gralha azul, voei pelos ares e aqui estou, embaixo da terra. Minha amiga, a gralha azul, fez um buraquinho bem fofinho e me enterrou para que eu pudesse crescer. Agora, eu estou com a vontade imensa de dar uma espiadinha aí fora e de poder espichar o meu corpinho. Depressa! Olhem pra mim! Estou colocando a primeira folhinha para fora da terra. Poxa! Quanta coisa bonita tem por aqui, hein? E aquela bola amarela? É! E aquela bola amarela? Aquela bola amarela chama-se sol! Então, explicou o caracol que passava por aqui. Olha a semente, gente! Está vendo a semente aqui? E o caracol bem aqui passando. Continuando. O sol está me aquecendo. Que gostoso! Quantas árvores! E está saindo mais uma folhinha. O primeiro galinho... Ah, o primeiro galinho... Você está me vendo melhor? Eu estou crescendo, crescendo, crescendo! Olha! Está dando para ver? De tão contente, de tão contente eu canto! Grande estou ficando, lá, 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 lá Grande estou ficando, lá, 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 lá Grande! Estou ficando, lá, 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 lá E assim, o tempo foi passando, passando E eu fui me tornando um pinheiro adulto. Nesses anos que passaram, vi muitas coisas. Sim, eu vi muitas coisas. Muitas tempestades. Muitas tempestades. Muitas tempestades eu enfrentei. Eu alimentei várias e várias e várias gralhas azuis. Senti o vento nos meus galhos. Mas, de repente, apareceu um tal bicho homem. É um bicho diferente, sabe? Ele tem nas mãos um machado que faz a gente gemer de dor. Eu fico olhando derrubar meus companheiros e me pergunto Quando? Quando ele vai vir me derrubar? Lentamente, ele se aproxima. Ele olha o meu corpo e o meu corpo estremece. As minhas lágrimas estão escorrendo pelo meu corpo, mas ele nem vê. Toque, 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 toque. Ai, ai, ai. E o machado continua impetuosamente a me cortar. Sim, e toque, toque, toque. Preciso terminar a minha história. Eu preciso terminar a minha história. Era uma vez um pinheiro. Fim. Nossa, gente. Que coisa mais triste que aconteceu com esse pinheiro. Que, na verdade, era uma semente. E, assim, é com todas as árvores. Primeiro vira a sementinha. Depois vai crescendo, crescendo, crescendo. Vira as árvores. E, ai, acontece o que? O homem corta. Isso é muito terrível. E isso machuca muito a nossa natureza. Triste, né? Um grande ensinamento pra nós é essa história da semente. A gente tem que fazer de tudo pra cuidar da nossa natureza. Vamos pensar sobre isso? E essa é a nossa história de hoje. Uma grande reflexão. E, olha, curte o nosso canal. Compartilha as nossas histórias com seus amiguinhos. E até a próxima. Beijo da Tia Polly.